E aí Carlos, já se preparou espiritualmente, você tá pronta, bonito pra caralho, chicão, olha lá onde nós vamos despencar, a camerinha pronta, então aqui o topo da Pedra Bela, aí gordo, vai descer, tá bonito com essa bota aí, tava lavando o quintal, aí gordo, Beto rezando ali na igreja, pode descer, aqui é super seguro, tudo amarrado na árvore, a corda que nós vamos descer o maior negócio do mundo, é amarrado na árvore, beleza. Ah, que bom, aperta o freio ali ó, pra ir mais devagar, vai, corre Beto, corre, bicha, bicha, corre, arrepiado, corre bunda mole, corre, bicha, corre, tchau Beto, dá um chute na bunda dele, Ele vai sentar no chão Vai fazer cocô? Ele te agonheu Agora é porque ele deu Tá grito de pavor Solta a cordinha porrada Vai chegar lá embaixo assim A cueca tá pesando 43 kg A cueca vai ter uma freada de retroescavadeira Tá lá, depois da estrada A cueca tá pesando 44 kg 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 A cueca mistura O C-1 A cueca munisha A cueca tá pesando 44 kg Música Música